Olá, tudo bem? Meu nome é Sérgio, sou técnico agropecuário, engenheiro e pós-graduado em docência à distância. Hoje começaremos mais uma disciplina do nosso curso de técnico agropecuário. Então vamos combinar o seguinte, tenha um papel e caneta para anotar as dúvidas e postar no fórum Tira Dúvidas do seu aula. E é necessário complementar os assuntos vistos na videoaula com a leitura do caderno didático. Combinado? Então, iniciaremos nossas discussões sobre cooperativismo, associatismo e extensão rural. Essa primeira aula nos levará a rever os conceitos básicos do agronegócio e suas principais características. Vamos entender como se deu o cooperativismo no Brasil e no mundo. Nós vamos estudar os pensadores dessa área e as situações que marcaram o cooperativismo. Duas formas de organizações sociais, associação e cooperativas serão, diria, apresentada e estudada uma abordagem de como elas se diferenciam de uma sociedade empresarial. Senhores, então vamos lá. Iniciaremos nossa aula definindo dois conceitos que nos ajudarão a entender a posição do produtor rural no cenário brasileiro. Eles estão sujeitos, de um lado, a comprar de grandes corporações e, de outro, vender para grandes empresas. Oligopólios. Trata-se de um mercado em que existem muitos compradores e alguns grandes vendedores e produtores. Por exemplo, com poucas indústrias fabricantes de máquinas agrícolas, o produtor rural tem que se submeter aos preços estabelecidos por elas. Por exemplo, Monsanto, New Holland, Manar e Oligopólios. Trata-se de um mercado em que existem muitos vendedores e produtores e alguns grandes compradores. Por exemplo, numa determinada região, todos os produtores de frutas contam apenas com a indústria alimentícia dali para vender a produção. Por exemplo, Cargill, Nestlé, Sadia. Eles, os produtores rurais, estão sujeitos, de um lado, a comprar de grandes corporações e, de outro, a vender para grandes empresas. Mas existe uma luz no fim do túnel nisso aí. O associatismo e o cooperativismo. Veja bem, a empresa Manar é fabricante de ração para animais e, se um produtor chegar na porta da Manar querendo comprar um saco de ração, provavelmente ele nem será atendido. Mas se, em associação com outros produtores, comprar um, dois, vários caminhões cheios de saco de ração, além de serem atendidos com atenção diferenciada, ainda terão força para negociar preços competitivos. É isso que se baseia o associatismo e o cooperativismo. É o famoso, a união faz a força. Não somente na compra, mas no processamento de produtos, na venda coletiva e em muitos outros aspectos, o associatismo e cooperativismo é benéfico, pois aumenta o poder e majora o lucro do produtor. A globalização, a internet, a informação online e nivelada trouxe uma competitividade muito acirrada a todos os campos da sociedade. Essa competitividade já vem de muito tempo, mas esses fatores modernos a tornaram ainda mais forte. Essa disputa nos leva à sensação de que o nosso sucesso depende do fracasso dos outros. Então veja o texto que o nosso caderno didático traz. Tanto entre os animais quanto entre os homens, a cooperação parece ser o fato-chave do sucesso. Golfinos formam grupos para encurralar cardumes de peixes com resultados muito melhores que durante a caça individual. Os chimpanzés formam bandos de mais de 100 indivíduos que os protegem contra predadores e bandos rivais. A humanidade forma grupo de trabalho há milhares de anos. Henry Ford revolucionou a indústria com o conceito de que linha de montagem que nada mais é do que é uma nova forma de organizar e cooperação humana. Mas como convencer cada indivíduo a atuar cooperativamente como parte de um grupo? Por mais que o desempenho cooperativo de um grupo seja a opção mais interessante para a coletividade? Os mecanismos do individualismo, da deserção e da trapaça tendem a trazer benefícios ainda maiores para cada indivíduo em particular. Esse texto completo está disponível no site vocesa.abril.com.br. O que eu quero falar com isso? Quero falar que o cooperativismo e o associatismo é uma importantíssima arma contra tudo isso. Por quê? Amplia o poder econômico dos cooperados e associados, melhorando sua condição de vida. Melhora o convívio social, eleva o nível de conhecimento técnico em virtude do aprendizado proporcionado inclusive no que tange à questão ecológica e de preservação dos recursos naturais. E hoje, tão badalado e importante. Outra coisa que eu devo enfatizar é que aqui nós não estamos estudando uma simples cooperação. Dessas que a gente se ajunta e ajuda um vizinho a bater uma laje ou só ocorre no momento de necessidade passageira. Isso aí é cooperação. O que estamos estudando é cooperativismo, que tem normas e todo um processo legal para ser formada, que nós vamos tratar aqui nesse curso. Bom, a cooperação é importante e pode até evoluir para uma cooperativa. Para dar continuidade ao nosso estudo sobre cooperativismo e associatismo, vamos relembrar alguns tópicos do agronegócio. A primeira coisa que relembraremos das disciplinas passadas é que as primeiras atividades agrícolas que foram realizadas no Brasil foram as culturas chamadas de exportação, como a cana-de-açúcar, depois a pecuária extensiva, os ciclos do ouro e, por fim, a exploração do café. Você fatalmente sabe que na pecuária existe dois tipos básicos relacionados com o espaço utilizado, que são a pecuária intensiva e extensiva. Na pecuária extensiva, que os animais são criados soltos e alimentam-se basicamente de capim ou grama, o resultado final da produção é de qualidade inferior. A carne é mais dura, pois a musculatura dos animais é mais exigida. Já no caso da pecuária intensiva, os animais ficam em ambientes fechados e recebem como alimentação a ração e o volumoso. Como o controle é maior, o produto final, que é a carne, apresenta boa qualidade para o consumo. Naquela época, os proprietários das lavouras de cana-de-açúcar tinham os engenhos e também fabricavam o açúcar nas próprias fazendas. Então, as operações de cultivo, de processamento, de fabricação, armazenamento e de comercialização eram funções exclusivas das fazendas. Cabe lembrar que, nessa época, as fazendas também produziam os recursos para a produção, como a carroça, a enxada, o fertilizante e por aí vai. Mais tarde, no século XX, o avanço tecnológico que possibilitou a fabricação de equipamentos mais sofisticados, o desenvolvimento econômico e a urbanização obrigaram as fazendas a se concentrarem mais na produção agropecuária, propriamente dita. E as demais atividades agrícolas e pecuárias começaram a se industrializar. E são, hoje, entendidas como um conjunto de atividades econômicas que incluem a terra como meio de produção. E daí começaram a formação de empresas voltadas para o agrobusiness, ou, no bom português, o nosso agronegócio. Vejam esses conceitos. Agronegócio não está associado a nenhuma matéria-prima agropecuária ou produto final específico. Trata-se de um conjunto de atividades que concorre para a produção de produtos agroindustriais. Desde a produção de insumos até a chegada do produto final ao consumidor. Repare que o agronegócio concorre para e não concorre com a produção industrial. Então, um produto passa por várias operações e transformações até chegar ao consumidor final. E a integração entre essas operações, os produtores e as instituições que participam desse processo produtivo, inclusive da comercialização, é chamada de cadeia produtiva. Uma cadeia produtiva pode ser entendida da seguinte forma. Produção de matéria-prima, industrialização e comercialização. Primeiro, a produção de matéria-prima reúne as empresas que fornecem as matérias-primas para que outras avancem com a produção. Esse é o início do processo. Por exemplo, agricultura, pecuária, psicultura. Depois, vem a industrialização, que são as empresas responsáveis pela transformação das matérias-primas em produtos finais para o consumidor final. Pode ser uma unidade familiar ou uma outra agroindústria. E, por fim, a comercialização, que são as empresas que estão em contato direto com o consumidor final e que comercializam os produtos finais, que são supermercados, mercearias, restaurantes, cantinas, etc. O que precisa ser entendido é que, na prática, o agronegócio e suas fases têm o mesmo significado e que essas fases são distintas. A primeira fase, chamada de antes da porteira, é o setor de insumos e bens de produção. Quais são esses bens? Tratores, implementos, sementes, adubos e outros tantos. Na fase 2, é o que chama dentro da porteira, que é a produção agropecuária em si, utilizando os recursos próprios e os adquiridos na fase anterior. E fase 3, conhecido também como depois da porteira, que é o processamento e a distribuição que estão ligados às atividades agroindustriais. Aí, a gama é até maior. Indústria de laticínio, abate de animais, fabricação de bebidas, indústria têxteos, etc. Para facilitar o entendimento de cadeia produtiva, veja o esquema que está na página 15 do caderno didático. As atividades no agronegócio se iniciam com a organização dos fatores de produção, que são trabalhados pelos fornecedores de insumos. Os fornecedores distribuem os insumos necessários à produção agropecuária. Essa é processada pela agroindústria, o processador. Dos processadores, essa mercadoria são repassadas a outras indústrias, como matéria-primas, ou a empresas varejistas, aquelas que vendem pequenas quantidades diretamente aos consumidores finais. Ou setores institucionais, que são empresas governamentais, hospitais e outras instituições. Fatores de produção é o trabalho, o capital, máquinas, equipamentos, ferramentas, etc. Os recursos naturais e a tecnologia utilizada na produção de um bem ou serviço. Vejam que todos esses participantes da cadeia produtiva têm a função de produzir alimentos para a população. O agronegócio do Brasil é forte e ocupa um lugar de destaque no cenário mundial, sendo o primeiro fornecedor de café, açúcar, carne bovina, carne de frango, álcool, sucos de frutas, de soja, tabaco e couro. O diagrama apresenta a distribuição do PIB por segmento. E se a gente somar os segmentos indústria e distribuição, mais de 60% da agroindústria brasileira está na fase depois da porteira, que é a fase 3. Então, de tudo que falamos até agora, três pontos podemos destacar. Primeiro, que o associatismo é uma alternativa para a resolução de problemas onde resolver-os individualmente é mais difícil. Segundo, que o agronegócio são todas as atividades produtivas ligadas ao setor rural. E por último, que o ponto forte do agronegócio brasileiro está na agroindústria e no setor de distribuição. O cooperativismo está presente desde os primórdios do mundo. Nós vimos que existe entre os animais e entre os humanos. E não é difícil da gente encontrar alguma cooperativa e até mesmo pessoas que participam de uma delas. A origem do cooperativismo está ligada às necessidades dos agricultores, dos artesões e dos operários de se organizarem para o enfrentamento das dificuldades de sobrevivência. O que eu quero dizer é que cooperar é um termo antigo e usado como sinônimo de colaborar e trabalhar juntos para o bem coletivo. Vários povos antigos utilizaram esses preceitos para melhorar suas qualidades de vidas. Houve um acontecimento que mudou radicalmente o mundo, que foi a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial marcou a substituição das ferramentas manuais pelas máquinas, do esforço humano pela energia motriz e do modo de produção doméstico pelo sistema fabril. E não é difícil de imaginar que as relações trabalhistas daquela época eram absolutamente desfavoráveis aos trabalhadores. E foi nessa época que se construíram as bases do cooperativismo moderno. Com a Revolução Industrial, a demanda por operários cresceu. Grande quantidade de trabalhadores rurais se mudou para a cidade atraídos pela promessa de emprego e melhores condições de vida. Mas o que aconteceu na maioria dos casos foi a frustração pelas péssimas condições de trabalho, pela baixa remuneração e a concorrência acirrada. As jornadas de trabalho chegavam a 17 horas por dia. O ritmo do trabalho, a rotina e as péssimas condições tornaram o trabalho uma opressão. Alguns pensadores da época desenvolveram uma corrente de pensamento que colocavam o cooperatismo como a única solução para os problemas dos trabalhadores. Um dos principais foi Robert Well, dono de uma fábrica que humanizou as relações de trabalho e criou as comunidades de propriedade coletiva que promoviam com seus próprios meios a produção e o consumo de maneira coletiva. Por essas ações, Robert Well foi considerado o pai do cooperativismo moderno. Mas a primeira cooperativa do mundo foi criada em 1844 por 28 pessoas na Inglaterra, que é a Sociedade dos Prombos Pioneiros de Rothschild. Essa cooperativa tinha a função de comprar e vender produtos e o objetivo de comprar casas para os sócios e montar fábrica para empregar os desempregados. Conseguiram montar a fábrica, apesar de não conseguir construir as casas, pois individualmente os sócios não conseguiam pagar suas partes. Mas ainda assim a cooperativa obteve sucesso, cresceu e foi necessário criar um estatuto para nortear a divisão dos lucros. E esse estatuto foi chave importante do cooperativismo moderno, porque ele implementava à sociedade um caráter diferente de uma empresa normal, pois os objetivos não eram apenas econômicos. princípios do Estatuto de Rothschild. Controle democrático. Um voto por sócio e não por número de ações. Adesão aberta de novos membros impede igualdade com os antigos. Juros limitados ou fixados sobre o capital com que cada sócio contribuiu para a sua Constituição. Distribuição de partes do excedente de dinheiro proporcional As compras realizadas por cada membro. Vendas à vista, sem crediário. Vendas só de produtos puros, de boa qualidade. E neutralidade política e religiosa na sociedade. Se você parar para pensar, no Brasil, o cooperativismo começou com os índios. Veja bem, nesse tipo rudimentar de cooperativa, o bem-estar do índio e da família se sobrepunha ao interesse econômico da produção. Nesse modelo de cooperação coletiva, a maloca era um dormitório comum. A caça era participativa e a alimentação era grupal. Depois, com a chegada das missões jesuítas, o sistema de cooperativas integrais foram iniciadas. A ideia combinava a propriedade coletiva e a propriedade familiar, além do gado, que era comum a todos. E somente em 1847, a nossa história oficial marca o início do movimento cooperativista, com um médico francês que fundou, no Paraná, a colônia Tereza Cristina, organizada com os preceitos cooperativistas. Não era uma cooperativa, e sim uma organização voltada para a produção rural que funcionava de acordo com os ideais cooperativistas. Em 1902, colonos de origem alemã fundaram uma cooperativa de crédito em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Hoje, ela é a cooperativa de crédito de Nova Petrópolis, e ainda funciona. É a mais velha do Brasil. A edição do Decreto Federal 22-23-9 proporcionou maior importância ao cooperativismo brasileiro. Isso foi em 1932. Sua relevância foi de oficializar a ampla liberdade de se construir uma cooperativa e regimentar seu funcionamento. O V Congresso Nacional de Cooperativismo, realizado em Brasília, em 1988, recomendou à Assembleia Constituinte autonomia ao setor, e foi acatado. As, então, devem conduzir sua vida e sua gestão, sendo proibida a obrigatoriedade de filiação, de representação oficial ou extraoficial e a interferência de organismos externos. Veja o artigo 5º da Constituição Brasileira. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos da lei. é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independe de autorização, sendo vedada a interferência estadual estatal em seu funcionamento. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Então, esse artigo garante a autonomia das cooperativas no Brasil. A história do movimento cooperativista no Brasil e no mundo está ligada à história de luta por melhores condições sociais, financeiras e de trabalho. Se você não sabe, as associações de bairro, os sindicatos, os clubes, as fundações, as associações comerciais da cidade, as associações de produtores, são associações comunitárias. Então, uma associação é uma pessoa jurídica, sem fins lucrativos e de natureza privada, em que pessoas se organizam de forma democrática para defender seus interesses. O artigo 44 do Código Civil reza que são pessoas jurídicas de direito privado, as associações, as sociedades e as fundações. As associações não têm fins lucrativos e a sociedade, sim, têm fins lucrativos. O resultado financeiro das associações tem finalidade de se obter benefícios culturais, recreativos, esportivos e outros. As fundações também não têm fins lucrativos e não são formadas por pessoas, mas por um patrimônio especial vindo de uma pessoa física ou jurídica, por exemplo, a Fundação Aritoncena. As características das associações foram resumidas nos termos estabelecidos por Ramires. Todas as modalidades de associação surgem de um contrato que, enquanto celebrado de forma válida, é norma geral aplicável a todos os associados. Todas pressumpõem um conjunto de pessoas dispostas a organizar esforços para a realização de uma finalidade comum. Todas se referenciam a um quadro jurídico legal específico. Quando se constitui plenamente dentro dos quesitos legais, são pessoas jurídicas distintas das pessoas físicas dos seus associados, considerados individualmente. Como pessoas jurídicas gozam dos atributos de denominação, capacidade jurídica, domicílio, patrimônio e nacionalidade. As associações são entidades constituídas de pessoas físicas, mas, em alguns casos, pode ser também de pessoas jurídicas. quem dirige associação é uma diretoria eleita, cujas funções estão subordinadas à vontade coletiva e democrática dos associados e registradas no seu estatuto e aprovado pela Assembleia Geral. Quanto à natureza, a cooperativa e associação é uma sociedade de pessoas e a sociedade empresária é uma sociedade de capital. Quanto ao objetivo, cooperativa, prestação de serviços econômicos ou financeiros, a associação realiza atividades assistenciais, culturais, esportivas, filantrópicas e etc. A sociedade empresária, o lucro é para os acionistas. Em relação à constituição, a cooperativa é o mínimo de 20 cooperados. associação não existe número mínimo para a sua constituição. A sociedade empresária, o número limitado de sócios e acionistas. Quanto ao voto, a cooperativa e associação é um homem um voto e para a sociedade empresarial, para cada ação um voto. Em relação ao pagamento, a cooperativa, os cooperados subscrevem cotas parte para formar o capital da cooperativa. Associação, os cooperados pagam a mensalidade para que sua manutenção e, para a sociedade empresarial, o capital é representado por ações ou por cotas individuais. quanto ao lucro, cooperativa pode gerar sobras, associações não podem gerar excedentes e sociedade empresarial dividendo proporcional ao valor das ações ou cotas partes de capital. Quanto à legislação e os registros, são esses aqui. Muito bem, caros alunos, chegamos ao fim da nossa primeira aula e conto com vocês nas próximas. Obrigado e que Deus os acompanhe. e que Deus a a a a a a a a Legenda Adriana Zanotto